E te, e te evangelizar A província eclesiástica de Juiz de Fora é composta de Leopoldina, Sr. João Del Rey e Juiz de Fora. Nós nos reunimos quatro vezes no ano. Essa é a primeira reunião do ano de 2020. Nós tivemos como ponto central a preparação para a novena de Natal, pensando já no Natal desse ano. Que é uma novena preparada em nível de província. Então, como nas experiências dos anos anteriores, decidimos que essa novena será comum em uma parte e específico em outra parte. O que é comum? A oração inicial, a apresentação, os temas, os temas bíblicos, a oração final. Cada reflexão de cada dia, dos nove dias da novena, então aí cada diocese vai fazer a sua com a sua realidade. No nosso caso, nós estamos celebrando, por exemplo, o sínodo arquidiocesano. Então, a novena será centrada no sínodo. A diocese Leopoldina vai escolher o seu tema e a diocese São João Del Rey também. Então, a composição da novena de Natal é muito importante porque ela atinge muitas famílias. Não só aquelas famílias que vão à igreja, mas muitas famílias que às vezes não têm condição ou ainda não participam intensamente da vida da comunidade, participam da novena de Natal. Então, ela é importante. É um tema que nós discutimos hoje aqui com muito bom resultado. Depois, também, olhamos vários outros aspectos. Por exemplo, o aspecto da visita à limina, que os bispos vão fazer ao Papa. Então, há todo um relatório que é feito em cada diocese. Esse relatório mostra a vida da diocese, o estado da igreja naquela diocese. Então, vimos isso. Depois, também, cada diocese partilhou um pouco da sua realidade, daquilo que está fazendo pastoralmente São João Del Rey, se preparando para celebrar os 60 anos da diocese, com muita festa, mas também com muita atividade pastoral. Lembramos que o bispo São João Del Rey também vai fazer 25 anos de padre. Pudemos cumprimentá-lo e ele pôde convidar para as celebrações previstas. A diocese Leopoldina está chegando agora, o novo bispo. O novo bispo Dom Edson Oriolo tomou posse dia 25 de janeiro. Todas as atividades iniciais do novo bispo, as atividades pastorais. Tudo isso foi muito importante rever durante essa reunião, essa primeira reunião da província eclesiástica de Juízo de Fora. Foram dadas notícias do nosso sínodo, do vicariato da família, do vicariato dos pobres, da caridade, do vicariato da comunicação e cultura, com muitas notícias interessantes. Bastante proveitosa a nossa reunião da província, trazendo assim as ideias e propostas de como caminhar juntos, Diocese de São João Del Rey, Diocese de Leopoldina, Arquidiocese de Juízo de Fora. Realmente essa grande troca de experiência muito forte ficou para nós, assim, um pouquinho da avaliação, da caminhada, do que vem acontecendo na vida das nossas dioceses. E sobretudo a campanha da fraternidade, que a gente percebe que as dioceses estão abraçando para valer, tendo esses estudos, caminhadas penitenciais, uma grande experiência, sobretudo na proposta a serviço da vida, baseando sobretudo no grande exemplo aí da Santa Irmã Dulce. O que o senhor destacaria dentro da diocese de São João Del Rey, o que foi realizado ano passado e o que virá aí nesse ano? Nós estamos destacando na nossa diocese 60 anos de criação e fundação da nossa diocese de São João Del Rey, onde já dia 21 de maio já estamos iniciando esta celebração na vida das nossas foranias. E ao longo de todo o ano preparando também as grandes festividades para comemorarmos o Jubileu de Diamante da Diocese. E também a diocese está aí preparando meus 25 anos de vida sacerdotal neste ano, sobretudo dia 18 de abril em São João Del Rey, uma grande celebração. E nas paróquias aí por onde eu passei exercendo a missão sacerdotal. Então eu queria deixar uma pequena palavra sobre o encontro de formação da Pastoral Familiar do Leste 2, que aconteceu na cidade de Montes Claros. Nós tivemos nesse final de semana reunidos e foi um momento muito significativo. A formação tratou de grandes temas. A gente poderia, assim, elencar o tema da juventude, o mundo virtual. E também tivemos a oportunidade de fazer um estudo sobre alguns documentos da igreja que toca o mundo da juventude. Então eu queria, assim, deixar registrado que foi um momento muito oportuno. Tivemos a presença de várias dioceses do Regional Leste 2, contamos com a participação dos bispos. E eu queria, assim, destacar especialmente a presença de seminaristas, presença também de padres do Regional. Foi um momento, assim, muito significativo, porque tivemos a oportunidade de viver essa formação, de também de partilhar a caminhada das dioceses dentro desse projeto da Pastoral Familiar. Então foi um momento muito proveitoso. Tivemos os estudos, tivemos os momentos de oração, as celebrações. Então eu queria deixar essa pequena colocação, recordando a importância deste encontro celebrativo de formação da Pastoral Familiar, que aconteceu na cidade de Montes Claros. A experiência do sínodo é de juízo de fora, da arquidiocese de fora. Mas, claro que tem reflexos, né, nas duas outras dioceses, de Leopoldina e São João del Rei. Então essa proposta de nós crescermos nessa comunhão de igrejas, ela tem muito sentido para a nossa província eclesiástica. Mesmo que não estejam celebrando sínodo lá ou na outra diocese, estão em comunhão, em sintonia, em fraternidade, em unidade conosco. Então, celebrar o sínodo aqui em juízo de fora tem também sentidos e reflexos para fora dos seus limites. E de evangelizar.